MÚSICA Esse recado para o meu amor primeiro Vai dizer que ela é minha razão Nos meus aís, não, não posso mais Leva meu samba, meu mensageiro Esse recado para o meu amor primeiro Vai dizer que ela é minha razão Nos meus aís, não, não posso mais Eu que pensava que podia te esquecer Mas claro que aumentou o meu sofrimento Falou mais alto no meu peito Uma saudade E para o caso, não há força de vontade Aquele samba foi pra ver Se confia seu coração Onde devia Vem buscar o meu perdão Aquele samba foi pra ver Se confia seu coração Onde devia Vem buscar o meu perdão 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 Vale... Vem buscar o meu perdão Obrigado.